Você tá procurando jogos de Xbox One digitais com os melhores preços e confiança sem risco de banimento? Relaxa, tá? A CXB Games tem o melhor pra você. Corre lá no link da descrição. Entre vastidões de mundos abertos e liberdade de exploração e criação de itens e personagens, os RPGs são um dos estilos mais adorados no mundo dos games, hein, galera? Na geração passada de consoles, a gente se deparou com obras fantásticas, que sem dúvidas, né, ofereceu muitas horas de jogatina pra todo mundo, né não? Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandé. E galera, é o seguinte, com essa nova geração de consoles chegando, de uma certeza você pode ter, tá? Vai ter muito jogo top pra gente jogar ainda. E entre eles, vai existir 7 RPGs que vão marcar essa nova geração de consoles de alguma maneira. Pode escrever isso, tá? Esses jogos da lista aqui prometem ser diferenciados no que diz respeito a esse estilo de jogo. Então vem comigo pra gente ver essas maravilhas. E aí E aí E aí Logo de cara, a gente já começa a conversar. Vamos falar de uma das promessas mais impressionantes da nova geração de consoles, né, que por sinal também vai chegar no PlayStation 4 e no Xbox One. Hogwarts Legacy vai ser um RPG de ação de mundo aberto, o que significa que você não vai, né, só explorar dentro da escola, galera, mas também em diversas áreas externas de lá. Apesar da escassez de informações do jogo até agora, a gente pode esperar combates ferrenhos com magias, né, e desafios frequentes que podem liberar novas habilidades pro personagem. Os jogos baseados em Harry Potter sempre foram muito da hora, né, mano. Agora com o mundo aberto e imersivo, a parada promete ser ainda mais da hora. Dos infâmios jogos da série Souls, a From Software também nos trouxe o impecável Sekiro Shadows Die To Eyes, que acabou ali levando o prêmio de melhor jogo de 2019. A desenvolvedora não é conhecida só por jogos difíceis, tá, galera, mas também ali por criações muito bem feitas, principalmente quando se trata desse gênero que a gente tá falando aqui. A From Software já tem moral o suficiente pra gente saber que o jogo vai ser monstruoso. E com o anúncio da participação do Hidetaka Miyazaki e do RR Martin, vocês podem ter certeza, esse RPG pode dominar essa geração de consoles e quem sabe também, né, levar de novo o prêmio de melhor jogo do ano como foi com o Sekiro. Galera, quem lembra do icônico Darkwatch? Que jogo da hora, né, mano? Sem dúvidas, um dos melhores que eu pude conhecer. Mas aqui a gente fala sobre essa mesma pegada de Darkwatch, tá, mas é lógico, muito mais bonito e imersivo. Não se tem falado muito de Witchfire faz um bom tempo, tá, galera, mas relaxa. Em dezembro de 2020, a desenvolvedora deixou bem claro que o jogo tá em total vapor na produção. Jogado em primeira pessoa, o game traz um mundo sombrio de fantasias, né, com jogabilidade acelerada. Dos cinco melhores jogos que pode existir nessa geração de consoles, Witchfire é um que eu quero muito jogar e pode também ter bastante força entre os grandiosos RPGs que vão lançar. Outro RPG medieval que quando anunciado deixou muita gente impactada foi Project Awakening, que na verdade não vai ser o nome definitivo do jogo, tá, pessoal. A desenvolvedora explicou que esse nome é só temporário até o término ali do projeto, tá, que por sinal também tá com força total na sua produção. Além disso, a empresa diz que a ambientação do jogo e as histórias que vão ser contadas em meio a essa jornada lendária são todas aí inspiradas em Senhor dos Anéis e Game of Thrones. Então é praticamente certo de que esse jogo vai ser outro dos grandes exemplos em jogos épicos que essa geração pode trazer. Música Também foi lançado e já dominou os olhares do mundo gamer, tá, Black Myth Wukong traz uma jogabilidade bem semelhante ali à série Souls também, mas sinceramente um tanto quanto mais interessante eu achei. Diferente dos jogos como Dark Souls, né, aqui o jogador vai ter uma variedade de habilidades especiais pra usar como metamorfose e clonagem, além de várias outras, tá. O sistema de combate apresentado disso aqui foi simplesmente fantástico e em diversos momentos o jogador vai se pegar enfrentando um exército de inimigos sozinho. Eu já imagino o tamanho do impacto que esse jogo não vai causar na indústria dos games quando ele for lançado. Vai ser monstro demais, galera. O próximo game foi anunciado recentemente na Game Awards, né, que foi o Crimson Desert, que faz parte dos mesmos criadores do lendário Black Desert. Esse RPG de ação e aventura em mundo aberto também vai ser jogado em terceira pessoa e tá sendo desenvolvido especialmente pra consoles e PC, onde a gente vai se deparar ali com uma combinação brilhante de combates maciços e muito, muito sangue. Se você não curte muito sangue, é melhor você nem ver esse jogo aqui, tá. Crimson Desert se trata de uma história de sobrevivência, onde somos ali um grupo de mercenários que luta por uma vida melhor em meio a um reino corrupto. O game parece ter cenários impressionantes e diferentes biomas, além de climas dinâmicos muito interessantes, que pode facilmente atrair as atenções nessa geração. Finalizando essa jornada incrível de RPGs monstruosos, hein, galera. O Avaldi é o que não pode ficar de fora dessa lista de jeito nenhum, hein. Com a promessa de ser um dos jogos mais brilhantes do seu gênero, o jogo vai contar com um mapa aberto absurdamente grande, onde a gente vai ter ali várias regiões diferentes, né, culturas diversas, o envolvimento de um mundo de fantasias repleto de mistérios e muita, muita coisa da hora bem ali no estilo Skyrim. Pelo que se sabe até agora, é que o jogo vai ser jogado em primeira pessoa, e a gente vai se deparar com uma boa quantidade e diversidade de biomas, cenários e inimigos também, né, além de gráficos que eu vou te falar, hein, vai ser muito da hora. Pois é, galera, eu sei que essa nova geração vai proporcionar muito jogo bom pra gente jogar, tá, mas no meio disso, igual eu falei pra vocês, esses jogos da lista podem facilmente marcar a nossa memória de alguma forma, tá, e ó, tem outros também que podem dominar fácil essa geração, por exemplo, ó, The Elder Scrolls 6, o Lost Suicide, o Black Fate Forsaken, o Final Fantasy XVI, o Fable, o Horizon Forbidden West e diversos outros jogos. Mano, só pra lembrar, essa lista aqui pode se atualizar com o decorrer dos dias, tá, pessoal? Afinal, a gente pode ver muitos novos anúncios sendo feitos ainda, mas eu quero que você me fale o seguinte, qual que é o RPG que você mais está ansioso pra jogar nessa geração? Deixa aí nos comentários aqui embaixo, e galera, eu peço com todas as minhas forças também, tá, se vocês gostar do vídeo, deixa o like aqui embaixo pra fortalecer o canal, beleza? Sem o like de vocês, galera, não tem como o YouTube recomendar o meu canal pra outras pessoas assistirem, tá, E isso, infelizmente, não ajuda o crescimento do canal, então bora lá dar aquela fortalecida no likezão. Se quiser ficar por dentro de mais novidades, né, e jogos lendários pra jogar, é só vocês se inscrever e ativar o sininho, que é o principal fator, tá, pra todas as vezes que eu trouxer um vídeo novo, o YouTube te avisar, beleza? Um grande abraço e um ótimo final de semana!